Música Fala Apimentados e Apimentadas, começando mais um Apimentando Sim Comigo, Paulo Sanseverino E nessa apresentação de hoje, vamos aprivantar, vamos embelezar o programa, né? Sim, trazendo ela, a Elisa Joy Oi pessoal Nossa, faz tanto tempo, né? Faz Muito tempo Mas parece que foi ontem que a gente não se viu Faz quatro anos que a gente não se vê Se reencontra E antes de gravar, a gente já fez um suéter, tanto que a gente tricotou E ainda não terminamos E não terminamos Meu, modelo, atriz, vai se embrenhar para o lado de apresentadora também? É, assim, modelo, claro Atriz, eu fiz algumas participações, mas eu te confesso Não abrilhantaram os meus olhos Mas como apresentadora, pode ser, a gente vem estudando para isso, quem sabe Sério? Mas já recebeu alguma proposta? Já, mas não estava preparada Eu acredito que é sempre bom se preparar mesmo Mas vamos ver É bom Bom, você ficou quantos anos morando em Nova York? Você ficou um tempão, né? É, na verdade foram ciclos, né? Agora a última vez foram um ano Eu morei muito mais tempo na Europa Foram cinco anos de Milão Uau! E foram quatro de Nova York intercalando, né? E a Europa gira tudo Paris, Alemanha, Londres, Moreira também E Nova York também, né? Pra caramba! E faz seis meses que ela retornou para o Brasil Bem recente Vem novidades por aí? Sim, vem muitas novidades por aí Podemos falar ainda não A hashtag vem coisa boa por aí Muito coisa boa A gente tem até medo de colocar a hashtag vem coisa boa aí, né? Por causa das corujas de plantão A gente tem que tomar cuidado A gente joga uma ruda pra isso Não é? Joga a ruda aí Joga o quê? Muita pimenta Pimenta! Aliás, por que você... Isso é maravilhoso A pimenta é uma pimenta Porque eu ouvo pimenta E pimenta, bom No meu ver, tipo Espanta coisa ruim Sabe? Tipo, opa O pé de pimenta Tem que ter um pezinho de pimenta E você sabe que a pimenta Ela também Falou a nutricionista, né? Que a gente trabalha com isso Faz muito bem Metabolismo Metabolismo que faz muito bem pro coração Se você comer três vezes na semana a pimenta Pimenta, pimenta Eu não comia Eu aprendi a gostar Eu gosto da pimenta De tudo que eu li sobre o quanto faz bem Muito É muito benéfico É Bicamarga A gente tava até falando de Bicamarga Nos bastidores Tipo, ela adorava Era fanzaça de pimenta Todos os dias ela comia na... Não, aí eu não consigo Morder? Você consegue? Eu não consigo Ainda não Eu conheço, mas ainda não Nem tipo, ah, vamos lá Não Mas a pimenta mexicana Eu até gosto Assim, eu gosto bastante Da coina mexicana Mas assim, morder Houve boatos Você está aqui pra mim e falar Não, isso é mentira Isso é verdade Que você tava sondada Ou fez teste pra amaliação Alguma coisa assim Não, eu fiz teste Eu fiz uma participação em amaliação Ah, já foi? Já foi Já foi, eu fiz Foi há oito meses atrás Que legal Logo que eu cheguei no Brasil Pro Coco Azul Que foi bem bacana Foi lá no Nogueira E foi uma participação Foi legal Mas como eu te falei Não abrilhantou Não, não Não, não Não teve brilho nos meus olhos Pra isso Mas A gente tá ali Você tá morando aqui em São Paulo? Aqui em São Paulo Estou seis meses de volta em São Paulo Mas aí você fica tipo Com o pézinho em Floripa também? Ou é tipo Sempre que dá, né? Sempre que dá A gente vai lá visitar a família Os pais E outra coisa que a gente tava conversando Quando acontecem algumas coisas na nossa vida A gente começa a rever muitas coisas, né? E você falou e falou assim Caramba, aconteceu comigo também E eu coloquei muito em primeiro lugar Minha vida pessoal E os familiares, né? Porque a gente vê familiares Pessoas próximas partindo E você fala Caramba, podia estar mais presente Podia estar mais próximo E a vida passa, né? A vida passa sim A vida passa parceiro Ela é um sopro É um sopro Então assim Hoje a minha prioridade realmente é Claro, o meu trabalho Mas poder ficar perto da minha família Então por isso Tem esses meses que eu voltei pro Brasil Agora pretendo ficar por aqui E foram 15 anos fora do Brasil, né? E uma coisa é você estar em outro hemisfério Outra coisa é você pegar um avião 50 minutos E ver seus pais Ou ver alguém que não tá bem Ou alguém que já partiu Então agora a minha prioridade é realmente A gente ficar no Brasil Estar perto dos meus amigos e da minha família Agora é isso Deixa eu lhe bora Não, eu pensei a mesma coisa E passa tudo tão rápido Muito, não E você fala assim Caramba, eu poderia ter Aquela música do Titãs Podia ter amado, né? É mais vivido Exatamente Não, é É total Quando a gente é mais novinha, né? Adolescente A gente vai realmente em busca dos nossos sonhos Sim E tem que ir Né? E aí depois de um tempo assim Que a gente conquistou e continua conquistando Vai querer continuar conquistando sempre mais Porque eu acho que a gente está sempre em busca disso também, né? É... Os pais vão envelhecendo Não, e vai batendo As pessoas vão faltando, né? É Então agora hoje realmente eu me manter minha residência fixa em São Paulo Show de bola Bom pra gente que a gente já pode... Vamos... Vamos... Vamos tomar um café com o Savan Porque antes era Ah, eu estou em Milão Eu estou em Nova York Não dá Vai sozinho Agora eu estou mais pertinho Mentira Ela nunca fez isso Não, e a gente estava... Desde quando você chegou A gente estava tentando marcar o café Falei, meu Deus do céu Falei, vamos aproveitar, né? Que a gente vai se ver na gravação É porque é muito louco, né? Aqui em São Paulo ocorre em toda metrópole também É tanta correria Que às vezes a gente está tão perto E a gente acaba... Imagina, eu moro dois quilômetros daqui A gente acaba não se encontrando Também por essa tecnologia Que nos aproxima, né? Então assim, ah, eu estou pensando nele Eu quero ver ele Mas aí você passa uma mensagem Você já vê que ele está tudo bem Já calenta seu coração Sim Mas de uma certa forma, né? A gente também... E você falou, tipo Ah, por mais que aproximem essas novas tecnologias As redes sociais Ela distancia também Eu estava conversando com a minha melhor amiga Com a Isa Tavares sobre isso E ela falou, ah, tudo... Eu falei, amiga, tudo mudou, né? Mudou tanto Ela falou, mas que bom que a gente não mudou Mas a gente acaba, por consequência, mudando também Porque a gente tem que se adaptar Sim Porque senão a gente, né? Fica boiando Não, é verdade Outra coisa que eu ia te perguntar Você começou na carreira de modelo em quantos anos? Eu comecei com 16 anos É... Ano passado, mentira Que foi o Dando da Way e o Fábio, o marido da Carol Trentini Perdão Foram eles que me descobriram Show E assim, não era um sonho, um desejo E eles me encontraram em Floripa E o Dando e o Fábio Que o Anderson, né? Eles falaram, ah, a gente pretende ir pra São Paulo Quando a gente for pra São Paulo A gente vai vir te buscar E eles bateram lá na minha porta Uau, cumpriram Cumpriram Aí eu vim pra São Paulo Queria terminar os estudos Não sabia muito bem o que é que eu queria E... Aí fiquei um tempo em Floripa Só que logo já surgiu o dia pra Milão E aí eu fui pra Milão Minha mãe foi junto Também ficou aqui comigo um pouco em São Paulo E ainda estou E aí eu nunca mais parei E aí eu vi que eu realmente nasci pra isso E que eu amo o meu trabalho Eu sou completamente apaixonada Falta uma beleza aí, né? Porque ela é feia pra caramba Tudo bem É, mas é... É complicado Não, e... Altos desfiles, altas campanhas de gritos Conceituadíssimos no mundo inteiro Nacionais, internacionais Essa mulher não para, não para O que a gente pode esperar Nesse restinho de... 2016 De Elisa Joy Ah... Pode ter alguma surpresa por aí Mas eu volto pra contar Mas óbvio Eu volto pra contar pra vocês Será que ela vai estar sozinha quando ela voltar? Ou vai ter mais gente? Acho que vai ter você É... Porque alguém tem que aprender Alguém tem que puxar Tem, tem... Tem coisa boa pra ele Não, vem Outra coisa Oi O que que mais te aborrece, assim, tipo, na vida? A falta de educação Nossa! Dois A falta de educação E assim, é... Uma coisa que eu fico... Realmente eu saio de mim mesmo É... As pessoas que são desumanas O deixar de lado do ser humano Meu Deus Ser o teu próximo Eu não consigo entender Às vezes é melhor não entender Então assim... O ser desumano E a falta de educação É... São coisas que realmente me tiram Sabe? Não é obrigado É muito obrigado A gentileza pode passar Senta, tá bom Hoje eu dou a vaga pra alguém Outro dia pode ser eu que esteja precisando Então assim... É aquele clichê As gentilezas Gera as gentilezas Mas isso também é uma coisa que... A gente vai aprendendo E a vida te dá Sim Mas nem todo mundo quer aprender Tem gente que não quer E quer continuar sendo assim Então é isso Isso realmente é uma coisa que me tira de fora do céu A vida te dá e a vida te tira É Né? Eu... Além dessa parte... Modial é ótima De modelo De moda Mercado fashion Tipo... Você segue outro segmento? Tipo... Você tem um plano B na... Eu... Eu... Eu estudo na Escola Panamericana Criatividade Que legal É... E eu tenho sim Tenho... Tem projeto de... Ano que vem Quem sabe... Um programa Mas assim... Sempre linkado a moda A saúde e a beleza Porque eu acho que isso... Eu... Eu acho que eu vou morrer E isso vai estar na minha atmosfera Eu posso tentar sair Mas eu não vou conseguir sair Sim De uma certa forma Eu vou estar sempre linkada com isso Porque eu amo É uma coisa que eu gosto disso Eu... Me faz bem Acho que eu nasci pra isso Então assim... Sempre alguma coisa linkada com isso A gente gravou com André Sanseverino É... E ele falou isso Eu não... Eu não trabalho Eu me divirto Porque eu amo tanto o que eu faço O que que eu gosto? Eu gosto de carros Eu gosto de mulher E tudo isso tem no meu trabalho Eu gosto de viagens Tudo isso tem no meu trabalho Então eu trabalho me divertindo Tem um amigo Nossa... Um amigo meu Que ele falou uma coisa que eu nunca esqueci Que é muito verdade Quem faz o que ama vive de férias Sim Né? A gente acorda de madrugada Verdade Vai por inúmeros países Uma semana só São noites e noites mal dormidas Mas é quando é com amor Quando é com prazer É maravilhoso Só que nem todo mundo tem Não Né? Essa... Essa dádiva de poder trabalhar Como a gente tem De fazer o que gosta É verdade Né? E por isso que eu te falei ainda pouco Que a gente é muito começado mesmo Porque além de tudo A gente ainda trabalha com o que a gente gosta E ainda somos bonitos Ai! Ela tá falando por ela Sabe a cota? Ela é a cota do programa de hoje Ai, eu faço isso Busca um espelho Cadê o espelho? Vamos botar um espelho aqui comigo Nossa, não, não Imagina Quando as pessoas... Louro Rindo Olho mel Mago Gostoso Estrada com aqueles Bem relacionado Simpático Com energia maravilhosa A cota ficou só comigo Meu Deus É bom escutar a elogia É bom, mas tipo Para Para as pessoas Eu falo Nossa, seu rosto é perfeito Você é bonito Eu fico Para, gente Não tem nada de bonito Você é linda Você é tipo Uau, uma pessoa bonita Beleza, joinha E você é o que? Paulo Sanseverino Ah, que simpático Que bonitinho Ah, ainda tem que ser engraçado no programa Olha que legal É, ainda tenta Agrava Vem cá, deixa eu te falar uma coisa Eu tenho uma loja Se chama Hospital do espelho Como é que é? É... Hospital do espelho Tem todo tipo de espelho Eu vou mandar um para a sua casa Que legal Mano Imagina Seu lindo Para Para Ela é queridona Assim Enfim Quando você está tipo de besteira Não está trabalhando Qual é o seu hobby assim? Sabe tipo Ai eu curto fazer isso Ou tipo Eu não posso deixar de fazer isso tal dia Sabe tipo Amanhã eu tenho que fazer isso Todos os dias Eu tenho um hábito Olha eu tenho Eu tenho Hábito diário Diário não Procuro ter sempre que eu não tenho rotina Mas assim Me faz muito bem caminhar no parque Eu moro do lado do parque Eu caminho direto Eu caminho direto No parque E assim Quando eu estou de folga Eu vou te falar a verdade Eu gosto de não fazer nada Chocar Largada Largada Eu também Netflix Chama um amigo Toma um vinho Ai eu adoro Citar Toma um vinho com um amigo Conversar Eu gosto de receber Eu gosto de receber Eu gosto de receber Você quer visitar Dar uma volta Coisas simples Eu também Eu gosto bastante de coisas simples E quando eu estou na praia Em algum lugar Ou trabalhando Ou quando eu posso ir para Floripa Ou quando eu No Rio também Vou direto Sentar naquele final da tarde Tomar uma água de coco Ver o pôr do sol Não é clichê É que é verdade Você está perguntando E eu estou te contando E isso para mim São coisas que não tem preço E que me fazem muito bem E que hoje O que me assusta É essa nova geração Tipo Um Cagando para isso Você está conversando Está ali Mas vai voltar Você sabe Daqui a uns anos vai voltar As pessoas vão ter que voltar Interagir E vai ter muitas pessoas Que vão boiar Porque não sabem Exatamente As pessoas não se dão conta disso Tanto é que Meu primeiro emprego Quando eu saí da faculdade Eu acomei através de uma rede social Que foi trabalhar na revista Caras Que era o meu sonho Nossa Eu preciso me formar em jornalismo E trabalhar na Caras Consegui Saí Mas realizei Tipo Mas passou pela experiência Sim Passou pela experiência Me formei Realizei em um sonho Beleza Mas através de uma rede social Não É um network É um network É um network Absurdo E as pessoas Virou Muro de lamentações Eu tenho problema Como se só ela tivesse Aí você Aí você começa a parar De seguir a pessoa Porque ela está reclamando Tanto da vida Que isso te afeta Aí ela te fala Por que você me deu uma opa? Por que você É Ou se você Olha a gente quer me deixar Mas acontece com a gente também Porque por exemplo É É tudo muito complexo né Porque as vezes Mas só o que acontece Eu sigo Eu sigo Não assim Então As vezes eu sigo uma pessoa Que eu nem nunca curti Nem dou like Ela me dá uma opa Ela está na razão dela Então as vezes As vezes Antes a gente ficava Me deu uma opa Cara mas eu não curto Eu não comento Não interajo ali Não interajo ali Eu não falo Tá tudo bem Hoje eu tenho uma outra visão De quando eu tinha um ano atrás Antes eu me preocupava É Porque eu falava mal Me dava um bobo no estômago Às vezes As vezes Esses dias Uma pessoa me bloqueou Porque assim Nem tinha porque Uma pessoa que é amiga E depois Um motivo Que nem era comigo Não Não As pessoas viajam lá Na história da cabeça delas Não dá muito pra levar Todo mundo está sem ele Não E as pessoas levam Sabe uma coisa que A gente fica louca Me coloca num grupo de whatsapp Oi Aí eu fico louco Aí se você sai Você é o descampado Olha lá o antissociato Olha lá Trabalha com comunicação E ainda não me Eu não sei como é que ainda não me tiraram dos meus grupos Eu juro pra você Eu tô em dois grupos assim Eu tipo Tô resistindo Tem três grupos Eu vou te mostrar depois até Tem vários meninos que você conhece Eu não sei como eles nunca me deletaram Porque tem um ano Eu nunca nem falei nada Mas eu também não saio Mas se você sai Você é a bruxa cruel Não Eu acho que se eu sair Eles não vão nem sentir diferença Porque eu nem comendo Não As pessoas estão dando Igual a gente falou Tipo As pessoas estão dando valor Pra uma coisa que não é pra dar valor E desvalorizando tipo Quem tá ali Sabe o convívio E assim Também As coisas do mundo veio virtual Junto Com uma 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 era Que assim Tá perigoso sair na rua Sim Então assim É Eu sei que eu tô em casa Na minha casa Que eu tô segura Né Mulher que mora sozinha Que viaja e tal Tem medo A gente tem medo Assim Ai eu vou dar uma volta Não mas Ai vou roubar meu telefone Não 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 A gente vive essa era Sim Então isso tudo também ajudou A cada um A cada um ficar um pouco mais Porque tá tudo muito perigoso né A gente não sai Mas essa preocupação é mais Dos mais velhos Mas e essa molecada Sabe a palavra que define a Tipo essa molecada Vai geração Nem sei o nome Tem um nome Esqueci Tem um nome Tem um nome Tem um nome Alienação Porque não sabe o que tá acontecendo no Brasil No mundo Não sabe conversar Só fica falando Não sabe escrever Porque tipo Você virou VC Beleza BLT Mas a minha amiga Minha amiga ligou pra mim Falou Não sei o que que eu faço Tô me batalhando Pra pagar os melhores colégios Pro meu filho E hoje a mãe No café da mãe pergunta pra ele O que que você quer ser Ele é youtuber mãe É É isso A gente é É isso que As pessoas Os pais também tem que ver isso Tipo que o youtuber É a profissão do momento É Isso vai se prolongar Vai ser um curso pra isso Youtube vai Eu não sei Eu não sei Vai vir essa ferramenta Então tipo Eu não sei nem se do youtuber blogueiras Eu não sei o que vai acontecer Exatamente Blogueira já deu até uma Diminuída Que mais Elisa Joy Você me diz Sobre a vida A vida A vida A vida É maravilhosa É total Apesados apesados E sabe o que é engraçado Se a gente fala assim Nossa a vida é linda A vida é maravilhosa Você é o brega Você é o cafona Ai que cafona Falando isso Tipo Ai você tá Você tá mentindo Porque a vida não é assim Tão assim Tão assim Alegria Você não tem problema Tem Todo mundo tem problema Todo mundo tem dívidas Todo mundo tem problema Eu tô cheia de problema também E nem por isso Eu também tô todo cagado Mas eu não fico me lamentando Eu sempre falo assim Que uma pessoa Antes que você pergunte Já falo Tô solteira Mas assim É uma coisa Uma coisa muito Muito Que eu tenho muito na minha cabeça Assim Tem que ter humor Tem que ter humor Porque ai senão Fica difícil né A vida não tá chata As pessoas Estão deixando ela chata Então você Tipo Tem que ir na contra Não Tem que ter uma coisa Assim né A gente tem que rir da gente mesmo Porque senão Aí vira doença Não 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 A Jaqueline Meirelli esteve aqui E ai ela teve depressão Ela lançou um livro sobre isso Que ela foi no Brasil e tal E ela falou isso tipo A tristeza que me deu uma doença assim A depressão ela ficou 6 anos com depressão E tipo se ela não saísse ela ia pegar um câncer E as pessoas acham que não Mas tristeza te dá uma doença Tem estudos né Que comprovam né Total Eu falo pros meus pais Eu falo assim Olha eu vou morrer de qualquer coisa Mas eu não vou morrer de câncer Não vou Porque tipo eu dou risada de mim mesmo Eu vivo a felicidade E sabe que assim É uma coisa que eu levo muito comigo também Cânceriana tem um pouco disso Mas eu sou uma pessoa que expressa os meus sentimentos Eu se vejo uma mulher bonita Se vejo um homem bonito Eu tenho vontade de falar Olha eu te amo Você é uma pessoa legal Eu falo Você é bonita Você é bonita Isso é importante Eu falo mesmo assim Sou as vezes mal interpretada Mas tudo bem também Não tem problema sabe E a pessoa nem espera né Tipo vindo uma gentileza Não e as vezes você curte Volta a rede social As vezes você curte uma coisa Você bota lá Nossa que menino bonito Que menina bonita né Porque a gente sabe o quanto isso é importante Tá dando em cima Quer pegar É Tá dando mole Mas você é simpática demais Tá dando mole pra quem gente É É verdade Né Menos chatice gente É Vamos ver mais Mais amor Faz amor Problemas que todo mundo tem E a gente vai morrer com eles É Elisa foi um prazer O que você acha assim Tipo meu Primeiro que eu te reencontrei Depois de quatro anos Segundo esse bate-papo Aqui no programa E fora E que vai rolar ainda muito mais Tricotagem A gente vai botar uma grife de tricô Daqui a pouco É A gente manda pra vocês Depois A gente vai mandar O programa O site Tudo Minha vida profissional O pessoal tá aberto pra você Você sabe Ai amor Não, sério Você é muito querido Você que é Você sabe que eu não sou muito boa de dar entrevista Mas por você eu venho É verdade Ela não gosta Ela fala Pelo amor de Deus Falou gravando Eu tô Não, eu vou falar outra coisa Fala valendo Não fala gravando Não, mas brigadaço mesmo Obrigada a você Só que você mora aqui no meu coração O que vem E vem coisa boa por aí E vem coisa boa por aí E se você gostou do nosso bate-papo Tem pergunta Meu, deixa seu comentário aí de baixo Dá aquele like Compartilha nas suas redes sociais Não gostou? Problema seu, né? Quem sabe na próxima você gosta E se você quer receber nossas notificações É fácil É só se inscrever no nosso canal Que toda vez que a gente postar um vídeo novo Você vai receber no seu e-mail Então, beijo E até semana que vem Tem muito mais Apimentando pra você Beijo